Os metalúrgicos do ABC Paulista cruzam os braços e protestam. Eles querem o fim da corrupção. Na Via Anchieta, os trabalhadores da Ford foram os primeiros. No caminho de 8 quilômetros até o centro de São Bernardo do Campo, a passeata se juntava a trabalhadores de outras empresas. Ao mesmo tempo, as ruas de São Bernardo também eram tomadas por grupos de manifestantes. Os comerciantes fecharam as portas com medo de tumulto. Apesar de assustados, os comerciantes logo viram que no meio de toda a mobilização que aconteceu esta tarde aqui em São Bernardo do Campo, não havia lugar para desordem. Todos os manifestantes vieram na maior tranquilidade até aqui o passo municipal com um único objetivo, pedir pelo fim da corrupção e o restabelecimento da moralidade e a ética na política. No meio da tarde, a praça já era pequena para tanta gente. Aos trabalhadores se misturavam estudantes e os que com humor encenavam os fatos apurados na CPI. Mas a essa hora, a manifestação estava apenas começando. Mesmo minimizando a crise, o presidente não perdeu de vista a votação do relatório da CPI e recebeu informações do ministro Jorge Bonhausen o dia inteiro. O deputado José Lourenço também esteve aqui com o presidente. Ele veio dizer que na hora da votação do impeachment, muitos deputados da oposição vão votar a favor do governo. Mas não quis revelar a estratégia para conseguir esses votos. E o porta-voz da presidência, Etevaldo Dias, comemorou o comunicado à nação dos ministros como prova de solidariedade e determinação da equipe de governo de atravessar a crise. Mas o ministro da Justiça foi ao Congresso explicar que solidariedade é a decisão individual de cada ministro. A nota de ontem fala em garantir a governabilidade. E para isso, os ministros querem a ajuda do Congresso. Essa governabilidade a que nós todos parlamentares e administradores temos nos referido, ela supõe que o Congresso continuará a examinar com objetividade, com preocupação, com interesse público, as proposições que o governo tem encaminhado. O presidente do Senado concordou que é preciso trabalhar em conjunto. Nós temos que ter realmente dimensão exata das suas preocupações. E tudo fazer para que o país retome, no menor espaço de tempo possível, a normalidade do seu funcionamento. A preocupação com a normalidade do país é tanta que o ministro da Justiça já discute com o presidente da Câmara como diminuir a tensão causada pelo processo de impeachment. Disse eu ao ministro, vocês vão me perguntar, mas eu acrescento, que a velocidade depende um pouco do presidente da Câmara. Mas depende muito mais dos partidos. A entrevista que você viu, você viu apenas um trecho, que o presidente Collor concedeu a uma televisão argentina através do telefone no mais correto portunhol, durou cerca de 30 minutos e eu a ouvi na íntegra durante a madrugada. O presidente Collor evidentemente traçou um quadro exageradamente róseo da situação do país numa entrevista que se destinava ao exterior, feita por um jornalista do exterior, um jornalista argentino. E é verdade, como disse o presidente Collor, que o país vive um momento exuberante de democracia. Está aí a população nas ruas com sua livre manifestação. Por isso mesmo, para preservar essa democracia, para que a democracia funcione, e devido à democracia, o que se deseja do presidente da República, é uma explicação cabal, clara, definitiva, dos fatos que são apontados no relatório da CPI, que o envolvem com percefarias. Surge no Congresso um movimento suprapartidário a favor do impeachment do presidente Collor. A reunião dos presidentes dos partidos de oposição com representantes governistas foi um sucesso. E tudo começou quando o PMDB fechou questão sobre o afastamento de Collor. A executiva do PMDB bateu o martelo. O maior partido de oposição, que tem 99 deputados na Câmara, vai votar a favor do impeachment. A estratégia para a votação do impeachment agora é deixar de lado as brigas eleitorais nos estados, as questões partidárias e fazer um movimento amplo. E olha só, quem diria o resultado dessa reunião? PT ouvindo os conselhos do PDS, PFL trocando ideias com o PSDB, o ex-presidente José Sarney não veio, mas mandou representantes, um ex-ministro do governo Sarney e a filha, que é deputada do PFL. Nós acreditamos, por isso que nós estamos nesse movimento, que não é partidário, eu acho que é um movimento nacional. Pedir qualquer processo é calar a prova da inocência ou a da realização da justiça. O movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que nós vamos ter uma maioria de dois terços aqui no Congresso Nacional. O grupo já começou a discutir o calendário do impeachment. Quer que o processo comece na Câmara ainda no mês de setembro. Eu acredito que num prazo de 30 dias, dependendo de algumas circunstâncias, será possível terminar o processo na Câmara Federal. E aí nós teremos já, se aprovado pela Câmara com dois terços dos votos, teremos o processo indo para o Senado e o afastamento do presidente pelo prazo de 180 dias. Amanhã tem mais reunião e os líderes do PDT vão participar levando a posição do partido. E hoje o Partido Liberal fechou questão. Os 17 deputados do PL são a favor do impeachment do presidente Collor. Será que não tem muito político corrupto, tomador de dinheiro, gritando, pega ladrão, no meio dessa gente que está pedindo impeachment de Collor? Será? É uma dúvida. Será? Nós vamos entrar agora num momento político extremamente delicado, onde o Congresso é o foco central das atenções do país. Está nas mãos dos parlamentares passar o Brasil a limpo. Além de providenciar a punição dos corruptos, é preciso mudar uma série de leis, leis que se mostraram hoje totalmente superadas ante as evidências mostradas na CPI do caso Persefarias. Lei de bancos, leis penais, sigilo bancário, concorrências públicas, enfim, grandes válvulas utilizadas para a corrupção no país. Aliás, se o Congresso o fizer, já fará muito tarde. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, anunciou hoje o apoio ao pedido de impeachment do presidente Collor. O governador Fleury quis dar ao anúncio um caráter solene. Reuniu todo o secretariado para ler o pronunciamento oficial e foi direto. Os fatos registrados e documentados envolvendo a maior autoridade da República são absolutamente inaceitáveis. O povo brasileiro não merece tal sofrimento. O pedido de impeachment do presidente da República se apresenta como o único caminho que resta aos homens responsáveis do nosso país. Depois do pronunciamento, o governador Fleury deu uma entrevista longa em que mostrou estar preparado para as perguntas. Ele só hesitou uma vez, quando um repórter perguntou se ele continuará indo ao Palácio do Planalto enquanto o palácio estiver ocupado pelo presidente Fernando Collor. O governador parou, pensou por um minuto e disse não sei, ainda não pensei bem sobre isso. O que o governador disse ter certeza é que a renúncia do presidente abreviaria o sofrimento do povo. Se isso não acontecer, Fleury garantiu sobe nos palanques para defender o impeachment. Ele também elogiou o comunicado de ontem dos ministros. E os ministros assumiram uma posição e sei que fazem isso não por apego a cargos mas simplesmente para garantir que a transição seja uma transição tranquila. Para quem votou em Collor e foi contra a abertura da CPI a mudança é radical. Ele explicou que a gota d'água foi o suposto empréstimo contraído no Uruguai para pagar as contas do presidente. É que eu não sei o que seria mais grave se ela fosse verdadeira ou falsa. Pela importância econômica e política de São Paulo a opinião de Fleury que esperou a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito tem sabor de condenação. Outros governadores já se manifestaram pelo impeachment hoje como Hélio Garcia de Minas Gerais e Iris Resende de Goiás. Em uma mesmo, porque o presidente está vivendo um momento difícil de lhe fazer a injustiça de supor que ele não está pensando no país. A tarde, numa solenidade militar, onde receberam a ordem do mérito das Forças Armadas vários ministros e secretários confirmaram que era preciso transmitir à sociedade um clima de tranquilidade. Mas o secretário da Ciência e Tecnologia, Hélio Jaguaribe garante que o prazo limite para a permanência dele no cargo é a votação do pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados. O secretário acha que todo o ministério deve se demitir mesmo que o pedido seja rejeitado pela Câmara. Esse ministério deve sair para permitir que o presidente reconstitua o ministério segundo as forças políticas do momento. Se, ao contrário, uma maioria constitucional determinar o afastamento do presidente é evidente que o vice-presidente assumindo o poder tem que ter a liberdade de formar um ministério que corresponda às suas ideias.